Sempre que eu vou falar da Sodier pra vocês aqui no programa, eu me lembro da história inspiradora da Dona Cleusa. A história da Dona Cleusa inspira nós mulheres, assim, de uma maneira avassaladora, porque ela tem uma história incrível de superação, de crescimento, de vitória. Então, pra quem não sabe, a história da Dona Cleusa inspirou a novela Dona do Pedaço, a Maria da Paz, com seus bolos, e hoje são mais de 300 lojas no Brasil inteiro e uma em Orlando. E a Sodier faz tanto sucesso, por quê? Porque tem muito amor, gente, nessas receitas, e essas receitas que são feitas só com produtos Nestlé. O doce deles é maravilhoso, eu sou uma formiga, todo mundo sabe, que me acompanha sabe, e realmente eu sou apaixonada pelos doces da Sodier. Aqui em Porto Alegre, nós temos a Sodier na Zona Sul, na Otto Niemeyer, mas quem quiser pedir na sua casa, a loja da Otto Niemeyer trabalha com delivery e entrega o doce que você quiser. Tem também salgadinhos, que são todos maravilhosos, enfim, ninguém tem mais de 300 lojas no Brasil à toa, não é? Então, se você quiser um doce muito bom, peça pelo delivery da Sodier, que você não vai se arrepender.